Estamos no mês de agosto e infelizmente, nesse início de mês, a gente já tem uma estatística de violência lá na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ou seja, mais um caso para ser investigado pelas autoridades e principalmente pela delegacia de homicídio, porque um homem foi morto com tiros no rosto, no rosto lá em Patos de Minas. Deixa eu conversar com o meu querido Rafael Ribeiro, ele que tem mais detalhes. Ao lado dele é Tenente Nancy, Tenente Nancy da Polícia Militar, sempre gentilmente conversando com a nossa equipe, explicando sobre o trabalho que é feito pela Polícia Militar no primeiro momento. E a importância também, Tenente Rafael, da denúncia para ajudar na investigação, para tentar descobrir aí quem foi, o que motivou esse crime terrível, mais um registrado na cidade. Rafael, bem-vindo, ótima tarde. Tenente Nancy também, bem-vindo, ótima tarde. Rafa, boa tarde para você também, a todos que acompanham o Balanço Geral. Esse crime aconteceu, então, lá no bairro Sol Nascente. Esse homem de 47 anos, ele foi baleado no rosto, foram vários disparos. A gente tem aí uma linha dinâmica de como foi a situação. A polícia militar, ela prendeu uma pessoa já, né, que seria suspeita, a principal suspeita nesse crime. E sobre esse crime, quem vai falar é a Tenente Nancy, explicar como tudo ocorreu. Primeiramente, boa tarde, Tenente. Mais um homicídio em Patos de Minas. E qual seria a motivação? O que teria acontecido? Parece que ele estava na companhia de três mulheres. Teria se desentendido com esse autor ali, semanas antes desse fato. O que a polícia tem até o momento? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo, nós fomos acionados através de ligações no 190, dando conta aí de pessoas que teriam ouvido disparos de arma de fogo. E imediatamente, as nossas equipes foram para o local, né, já depararam com a vítima caída, com intenso sangramento. A primeira ação foi acionar o SAMU, né, o socorro, para que na tentativa ainda de resgato a essa vida, infelizmente, a equipe do SAMU que compareceu ao local já constatou o óbito. De posse disso, então, as nossas equipes iniciaram a busca por informações, por imagens que pudessem auxiliar na localização e até para entender o que realmente tinha acontecido. Como você disse, essa vítima estava na companhia de algumas mulheres antes do homicídio, fazendo uso de bebida alcoólica e depois elas se deslocaram pelas vias públicas lá no bairro Jardim Esperança. Minutos depois, é possível verificar uma motocicleta ocupada por um único indivíduo que passa pelo local ali no mesmo trajeto da vítima e das testemunhas. Através de intensas buscas, tentativas de localizar informações, imagens, as nossas equipes conseguiram informação de quem seria o autor desse homicídio. E a motivação, como você mesmo disse, vítima e autor teriam se desentendido há uns dias atrás e por essa razão teria, então, acontecido o homicídio. Essa pessoa foi identificada, localizada e presa por nossas equipes e encaminhada à delegacia de polícia. Apesar dessa suspeita, desse suspeito aí, ele negou que teria cometido esse crime, mas estava com uma roupa parecida com a do vídeo que vocês identificaram. Ou seja, é um trabalho de inteligência da polícia que busca as informações, organiza, conversa com testemunhas e não deu muito para fugir ali da fala dele porque ele estava com a mesma roupa. Sim, as imagens, como eu disse, foi possível captar que essa motocicleta ocupada por esse indivíduo que estava com as mesmas vestes, passa pelo mesmo trajeto de vítima e das testemunhas. Outras informações também deram conta de que esse rapaz que ocupava essa motocicleta realmente seria o autor do homicídio. Então, foi uma busca, um trabalho de busca de informações, de rastreamentos mesmo que pudesse elucidar a motivação e a autoria desse crime. Diante de tudo isso, do trabalho eficiente das nossas equipes, essa pessoa foi identificada e conduzida à delegacia de polícia. Agora segue o trabalho de investigação da Polícia Civil, o delegado de homicídios também acompanhou os trabalhos e agora segue para o relato da Polícia Judiciária. Tenente, muito obrigado pelas informações. Lembrando, Rafa, mais um homicídio aqui em Patos de Minas. O delegado doutor Luiz Maljo Sampaio, inclusive, estava de férias aí aos últimos dias. Não sei se está de férias ainda, mas mesmo assim ele vai até o local para acompanhar. Ou seja, são muitos crimes para ele investigar a partir de agora, inclusive esse, com o trabalho da Polícia Militar de prender já esse principal suspeito, o que vai facilitar agora no inquérito desenvolvido pela Polícia Civil de Patos de Minas. E, é claro, a gente vai acompanhar os desdobramentos desse caso aqui na cidade. Mais um homicídio ali próximo ao bairro Sol Nascente, Jardim Esperança, uma área muito conhecida aqui em Patos de Minas. Eu volto com você. Exatamente. Está aí, Rafael. Primeiramente, parabenize a Polícia Militar, que fez um trabalho muito rápido e importante, tenente Nancy, que está com a gente aí trazendo os detalhes, mas isso ajuda demais a Polícia Civil, porque a partir do momento que a polícia, naquela primeira abordagem, descobre um suspeito, vai atrás e consegue levá-lo para a delegacia, isso facilita demais, demais, demais todo o trabalho de investigação que é feito pelas autoridades. Mas, claro, que você que mora do lado, você que viu, você que sabe do histórico envolvendo discussões e que tem algum tipo de informação que possa ajudar na elucidação total desse caso, procure as autoridades de segurança, denuncie para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, aí da cidade de Patos de Minas.